Olá gente, Jean Jordão, seu amigo aqui do canal JJ Tech com mais um vídeo. Essa é a nossa geladeira Brastemp. Gente, quero deixar um alerta para vocês, é uma geladeira muito bonita, muito bem conservada. Eu e minha esposa gostamos de produtos de qualidade e não abrimos mão disso, né? Então quando compramos essa geladeira, procuramos um produto bom, uma geladeira inversa com congelador embaixo. Pagamos mais caro por isso, pagamos mais caro por sem inox para ter um produto de qualidade. E realmente, né? Fiquei muito contente com essa geladeira. O painel, uma geladeira muito nova, acabei de tirar o plástico outro dia desse painel. Tá aqui minha esposa e eu aqui, namorados, né? Aqui na geladeira. Mas a geladeira com um carinho muito grande, a gente cuida muito bem dela. Ela é o xodó aqui da cozinha, mas a Brastemp, ela não tá usando de boa fé. Isso não é inox, tá desbotando. Inox não desbota. Olha só isso. Desbotando. A única coisa que eu acho que tem de inox aqui, gente, é essa fita. Isso é um absurdo. Aqui embaixo é pior. Tá desbotando muito. Olha só. Pra você ter ideia. Tá vendo? Eu tô muito decepcionado. Achei que era inox. Paguei 500 reais a mais por essa tecnologia. Mas simplesmente é como se fosse uma tinta. Tá desbotando. Como você pode ver, a geladeira não tem um risco. É muito conservada. Faço questão de falar sempre pra minha esposa pra cuidar bem dela. Porque é um produto que a gente gasta um dinheiro a mais. Mas também deixa muito linda a sua cozinha. Mas a Brastemp, ela me decepcionou demais devido a esse problema. Então fica a dica aí. Você que tá atrás de uma geladeira inox de qualidade, não compre Brastemp. Opte por outra marca. Eu sei que são poucas marcas de qualidade, né? Você vai ter Conce e Electrolux. Mas eu aconselho você a comprar Electrolux. Se você gostou do vídeo, se foi útil pra você, deixa o seu like aí. Eu agradeço. Não peço nem pra se inscrever. Se quiser se inscrever, fica à vontade. Mas deixe pelo menos seu like se foi útil pra você. Tchau, galera!